Olá, sejam todos bem-vindos ao CodeEasy, meu nome é Felipe Rana Vieira e essa é a décima terceira aula do nosso curso de JavaScript S6 e programação funcional. E nessa aula aqui especificamente a gente vai falar sobre as HOF, ou Harder Order Functions, que traduzindo para o português são funções de alta ordem. Bom, basicamente funções de alta ordem se dão no seguinte, elas ocorrem quando você pode passar uma função como parâmetro, sendo uma função callback, ou retornar uma função dentro de uma outra função. Assim elas seriam o que a gente diz de alta ordem. Basicamente é a questão, se você tem uma função e está passando uma outra função como parâmetro, isso daqui pode ser considerado uma função de alta ordem. Então quando a gente vê o filter, map, reduce, por exemplo, ou quando a gente vai usar o axis, outras coisas, e a gente passa funções como parâmetro, que são as funções callback, elas podem ser consideradas funções de alta ordem. Uma outra maneira de trabalhar também com funções de alta ordem é a seguinte, são funções que retornam funções, vamos supor. Nós podemos colocar aqui, criar uma função soma, um dos exemplos mais conhecidos de função de alta ordem. E normalmente uma função soma, ela recebe dois valores, e você vai lá e retorna os dois valores. Assim você pode vir aqui e exibir a soma de 1 e 4, por exemplo. Quando nós executarmos esse trecho de código, nós temos aqui 5, que é realmente a soma entre 1 e 4. Porém, a gente também pode fazer o seguinte, nós podemos tirar o y daqui, e tirar esse retorno aqui, e essa função soma, ela vai retornar uma outra função, que eu vou passar o valor y, no caso aqui é uma função anônima, e essa função anônima vai retornar x mais y. Então, vocês podem ver que é uma função, que retorna uma outra função. Sendo assim, como que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, se eu fizer, vamos supor, vamos deixar a por enquanto, é igual a soma de 5, esse a aqui, ele vai ser do tipo function, ele não vai ser o resultado. Então, eu posso pegar, por exemplo, 2, eu posso colocar aqui, add to, adicionar 2. Depois eu posso chamar, por exemplo, add to, e ele já reconhece, como vocês podem ver, com uma outra função, porque é isso que ele retorna, eu posso colocar add to, 10, e colocar aqui um console.log. Quando eu executar esse trecho de código, ele vai me retornar 12. Bom, então vamos passo a passo aqui para entender melhor. Nós temos uma função soma, e nós chamamos som, e passamos 2. Quando nós passamos 2, ele retornou essa função aqui. Então, add to, ele recebeu essa função, sendo então, nesse caso, uma função de primeira classe, porque nós estamos salvando essa função aqui dentro do add to. E esse add to, ele pode passar o valor y, que a gente passou como 10. E esse add to já tinha o valor 2, salvo em relação à função anterior. Então, quando a gente passou o valor 10, ele pegou o valor 2, mais o valor 10, e retornou a soma dos dois, e a gente obteve o resultado igual a 12. Vou aumentar um pouco aqui. E a gente obteve aqui o resultado igual a 12. Então, é basicamente aqui, nisso que funciona a função de alta ordem, os hideAry functions, retornando funções. Então, basicamente aqui, passando uma função como parâmetro, exemplo de par ou ímpar, usando o filter, e aqui, uma função retornando outra função. Uma outra coisa que a gente também pode ver nisso daqui, é a utilidade dele de, por exemplo, separar as atividades de uma função em etapas, para que você possa poder criar novas funções a partir disso, e depois reutilizar isso em partes do seu código. Um exemplo de uma biblioteca que usa isso, o React.js, ele tem uma biblioteca que posso trabalhar dentro dele, que se chama React Redux, que trabalha junto com o Redux. E na hora de você trabalhar com ela, você usa uma parte do código em que você trabalha com a Hardware.js da seguinte maneira. Você pode, por exemplo, vir aqui e digitar console.log, vou até colocar no outro ali, não fica mais fácil, som de 10 e 20. Por quê? Som de 10 retorna uma função. Se retorna uma função, eu já vou chamar a próxima função. Então, eu posso fazer dessa maneira. E essa segunda função, ela pode retornar, se eu quiser, uma terceira função. Eu posso colocar function z e return x mais y mais z, por exemplo. Aqui o return. E a partir disso, eu posso vir aqui e colocar 10 mais 20 mais 5, por exemplo. Vocês podem ver que ele já reconhece. Quando eu entro aqui dentro, ele reconhece o y, que retorna uma função tipo z, e o próprio z aqui. Vocês podem ver que é a função do próprio z. Então, 10 mais 20 mais 5. E o React Redux, ele trabalha com Hardware Functions dessa maneira aqui. Quando você vai criar um componente, por exemplo. Quem for estudar React e chegar nessa parte, vai ver isso. Então, se a gente executar esse trecho de código aqui, vocês podem ver que ele vai retornar a 35, que é a soma de todos. Então, é basicamente isso a questão de Hardware Functions. São funções passadas com parâmetro ou retornadas. Já podem ser definidas como Hardware Functions. E uma das principais utilidades, principalmente nisso aqui, é você poder trabalhar com funções e agrupar e separar elas em partes para que você possa criar novas funções a partir daquilo. É uma questão bem legal de ser aplicada. No TypeScript, nesse caso aqui, as únicas diferenças seriam mais colocar aqui do tipo number, do tipo number, do tipo number. e pronto. Vocês veriam o que soma, no caso, ela retornaria, já dá toda a definição do que ela retornaria. Um outro ponto que é interessante colocar aqui também, é que sendo as Hardware Order Functions escritas dessa maneira, a gente pode colocar aqui, por exemplo, const sum 2 igual a... Primeiramente, ele recebe o x que retorna uma função que recebe o y, que retorna uma função que recebe o z, que retorna x mais y mais z. Pronto. Se a gente vier aqui e substituir isso por sum 2, e executar esse código, ele vai funcionar também, retornou aqui 35. Porque a gente fez, o sum 2 é igual a uma função que retorna outra função, que retorna outra função, que retorna a soma dos três valores. Só que nesse caso, trabalhando com a zero functions. E no TypeScript, a gente pegaria esse mesmo código aqui, e colocaria da seguinte maneira. A gente só veria aqui, parênteses e o number também. Pronto. A gente já teria a nossa Hardware Order Function aqui, com funções retornando funções aqui funcionando. Então, é basicamente isso a aula de hoje, sobre Hardware Order Functions. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, sobre como utilizar elas, como trabalhar com elas. A próxima aula vai ser a última aula desse curso, nós vamos mostrar um exemplo prático, mostrando, então não percam, porque a gente vai pegar os conceitos que a gente viu aqui em programação funcional, e vamos aplicar eles na prática, num exemplo com JavaScript, montando um site simples. E se inscreva no canal, se você não é inscrito, ative o sininho, também acesse o nosso site, o nosso Discord lá, e até a próxima aula, pessoal. e aí Obrigado.